Muito bem, senhoras e senhores que seguem o Planeta Caminhão. Nós estamos de volta aqui na Expo Classic em Novo Hamburgo. Expo Classic 2024, reencontrando o amigo Evandro. Como é que está? Estou tranquilo? Obrigado pela presença. Sempre um privilégio, sempre um espetáculo. Sempre tentamos melhorar, sempre tentamos melhorar. Bom, a ideia é a gente dar aquela volta, porque aqui na verdade é o maior encontro de veículos e caminhões e ônibus clássicos antigos que vocês falam em área coberta, 30 mil metros de pavilhão. Nós somos agraciados em Novo Hamburgo, porque na verdade esses pavilhões aqui iniciou a época do sapato, o Novo Hamburgo era muito forte com isso. E daí essa exposição, na verdade, das marcas de sapato começou com esse sentido da FENAC, que é a Feira Nacional do Calçado, por isso que é FENAC. E aí, agora com essa questão, ainda tem essa questão aqui, muito forte ainda, nós temos esse evento que é a nossa sorte de ter esse local, né? Então, além de termos 28 mil metros quadrados, nós temos um estacionamento para 2.200 veículos, que é outra situação também que ajuda muito, né? Que é cada vez mais difícil, né? Ter lugares assim, com estacionamento expressivo que nem esse. E a gente consegue, dentro desses pavilhões, fazer com que a Spokalasic seja uma coisa boa, que está dentro de um pavilhão fechado, onde tu pode trazer um carro de nível, né? É, vamos pensar assim, tem gente que está trazendo os seus carros, né? Com valor mais agregado, que tu sabe que os caras têm os seus xodós, né? Então, a gente sabe e entende, mas está aqui dentro. Então, está segurança, se chover não tem problema. Então, tem toda essa situação, né? Legal. Evandro, vamos andar, que a gente está curioso para ver os negócios, né? Vamos. Aqui nós estamos na entrada principal, né? Sim. E na outra vez, a gente teve um tributo, né? Ao Cadillac, não foi? É, aos Bel Air. Os Bel Air, perdão. Exatamente. E hoje aqui, o destaque maior é esse aqui. Isso aí. Assim, a Expo Classic tem um diferencial dos outros eventos. A gente trabalha que um cartaz do evento seja o veículo que vai ter uma ilha temática. Então, essa ilha temática, a gente sempre procura fazer alguma... Ano passado, das Bel Air, vários anos a gente fez De Volto para o Futuro, aquela história toda. Então, o que acontece? A gente consegue fazer com que esse carro, realmente ele existe, né? Não é um carro de foto de Google, né? Então, ele vai estar aqui. Então, cada vez que tu vê um cartaz da Expo Classic, pode ter certeza que vai ter ali. E esse, na verdade, é o que está. Isso aí é um caminhão dos Estados Unidos, é um sócio que importou. É um caminhão Huracan 95, 1986. 1986. Puxa, aqui... Nossa, ele é enorme, né? É gigante. Como é que vocês colocaram? Por onde vocês colocaram ele aqui dentro? É, na verdade, até ela encolhe aqui, mas a porta lá, tranquila. Entrou tranquila. Ah, entra por ali, vai organizando, né? Tem, é, essa é a vantagem da estrutura, né? A gente tem uma estrutura boa, né? Para poder fazer isso, né? Exato. Ah, Evandro, mas me conta uma coisa. Quantos dias para organizar isso aqui desse jeito? Ah, assim, ó. É inacreditável, mas a gente entra na quarta-feira só com os veículos. Esse caminhão chegou quarta-feira de noite e nós botamos mais de... Deve estar em mil, mil e poucos carros. Veículos, né? A gente está procurando, acostumar a falar veículos. Por quê? Está o ônibus, está o caminhão, né? Antigo lá, tem Vespa, Lambreta, bicicleta... Bom, tem... Tem, tem. Dá para se divertir aí. Agora, por onde você nos recomenda a gente começar esse passeio maravilhoso aqui? Ah, podemos... Essa viagem no tempo. Pode ser por aqui mesmo? Pode. Tem aí a Romzeta, mini carros, né? Romzeta. Nós temos os dois lados ali, né? Lá está o... Como é que é? Sempre falam do tal do Mr. Bean, né? Que é o... O Mini Cooper, né? O Mini Cooper. Isso. Nossa, é o menor de 50. Temos dois Fuscas aqui que são raros, né? O 50, que ele é um carro com o vidrinho bipartido lá atrás. Lá atrás, né? Então, tu vai ter... Essa é o diferencial dele, que é raro, né? É, o vidrinho lá atrás. E aqui nós temos um 57, que já não é o bipartido mais, né? Mas também já é muito raro, né? Nossa, raro mesmo, né? Aí nós temos a Izeta, né? Isso. Ha! Que garelinha! Tá uma garelinha, que massa, cara! Essa aí é bem antiga, né? Essa java e aqui a... É, tipo a galera... E uma 100Gzinha, 125, que massa, cara! E aqui, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos primeiro por aqui, né? Isso, vamos ver pela direita aqui. Boa! A gente inicia, vamos lá, com um Mustang que está fazendo 60 anos, né? Esse é um Citroën 2CV, não? Esse é um Citroën 2CV, aham. Nossa senhora! Isso aí também é raro de encontrar. Nunca vi um ao vivo. Sério? Nunca vi ao vivo, primeira vez. Não, tem dois até no evento. Tem uma outra área lá. Olha só, cara! É um carro bem interessante. E aí, a capota em cima o teto, né? É o teto! Tu abre ele, exato, é. Que legal! Aqui nós estamos com o primeiro Mustang, né? Que é o 64 aí, né? Então, 60 anos deles, né? A gente, geralmente... Aqui, na verdade, vocês organizaram um tributo por 60 anos. Tributo aos 60 anos, exatamente. Não são todos que estão aqui, são 60 anos. Mas a gente procura mostrar, desde o início até hoje, o que nós temos. Você vai ver lá no final, nós vamos ter uma novidade lá. Tu vai ver o moderno e o antigo. É mesmo? Esse caramba é lindo que o outro, hein? É, esses aí são carros raros, né? E todos os carros... Eles não são todos aqui do Rio Grande do Sul, eles vêm de outros lugares também, né? Já, eu vou te falar que todos que estão aqui... Ah, que lá vem de São Paulo primeiro. Ah, o primeiro. É. Mas a maioria... A maioria daqui. A maioria daqui. Foi importado, já estava nacionalizado e trouxeram, né? Esse aqui é o primeiro, né? É, esse aí também. Esse é o 64. Ele é o 64, 65, né? O 289? É. Esse aí também é raríssimo, né? Nossa, raríssimo, né? Raríssimo. Ah, premiado. Tem uma premiação. Ano passado foi. Esse já foi premiado ano passado, ah. Porque no fim do evento tem premiações. Tem a premiação que a gente tem mais de 100 prêmios, né? Nós temos hoje 100 prêmios, amanhã essa premiação. Então os carros são agraciados aí, que realmente... Daí a gente procura fazer uma diversidade, né? Já mais novo, o 94, né? É. O pessoal tem uma noção do que é hoje a diferença. Nossa, ele já está se tornando... Esses 94, 95 já estão se tornando clássicos, né? Já estão se tornando, né? Ontem até a gente estava conversando que ano que vem nós vamos ter um problema, porque 95 tem muito carro importado, que já está fechando os seus 30 anos. Os 30 anos, é. E aí vai ser um... Como é que é? Um problema bom, né? Na verdade é isso, né? É, porque aqui na verdade vamos combinar. Já está com capacidade meio que máxima, né? Não, nós estamos... É, está bem... Está bem apertado. Sabe quando é que lotou aqui? Hã? Quinta de noite. Nossa senhora. A gente estava com um problema bom, que nem diz outro. Isso aqui também é uma carroceria um pouco diferente, ó. É, um 7.2, mas ele é uma carroceria, parece mais bicudão, assim. E aqui a gente está com um Boss, que é muito raro. Ah, um Boss. Um Boss e esse é o Boss novo. Nossa, olha que legal isso. Esse é o Zero. Nossa, mais lindo esse Boss, hein? Sim. Categoria R. Caramba. Aí o dono dele importou esse e comprou esse aqui no Brasil. Ah, é do mesmo dono? É do mesmo dono. Que deve ficar bonito, né? Não, não, é. Lindo, né? E aí a gente trouxe aí mais um também, mais novo também, para demonstrar para o pessoal. O pessoal tem uma noção, né? Mais um. 95, né? 95, exatamente. Poxa vida, hein? Vocês, tu quer seguir aqui essa linha? Aqui lançamos uma linha mais de hot, picape. Ah, eu acho que a gente tem que seguir, né? E um pouquinho mais de nacional. Vamos fazer o seguinte. Vamos? Vamos para o próximo vídeo, então. Volta aqui, porque tem muita coisa interessante para a gente ver que nasce por assim, que você, independente da idade, isso aqui é uma viagem no tempo incrível, maravilhosa, né, Ivano? Com certeza. Eu, toda vez que venho para cá, eu fico alucinado, né, cara? Porque a gente lembra de tanta coisa na vida, né? E tão bonito, tão organizado. Tô agrada a criança e o vovô e a vovó, né? Não, é, né? Então, tem criança que nunca viu certos veículos, né? Até com 10, 15 anos de idade, tem veículos aqui que não estão na rua, né? Eu acho assim, né? Uma pergunta minha. Porque cada vez mais as pessoas parecem estar um pouco mais cautelosas em tirar seus veículos de casa, né? Os seus preciosos, né? E eles meio que, para cá, eles abrem essa concessão, é meio isso, né? Sim, para vocês terem uma ideia, lá, o museu do Dreamcar, lá, que é o Marcelo, Elias, ele liberou a Lamborghini e uma Mercedes conversível, conversível que também é rara, né? Mas o Lamborghini, cara, é um carro difícil de trazer, então, assim, ele vem em cima de uma carreta, né, com cider, para não ter problema, aquela história toda. Então, assim, a gente conseguiu essa parceria legal. Então, isso é legal. Mesmo assim, para vocês terem uma ideia, provavelmente o clube faz um investimento, a gente faz um investimento de mais de 20, 30 plataformas para trazer certos carros que o pessoal não tem como vir rodando, né? Entendi. Até pela situação, ah, vai pegar uma Mercedes rara ali, cara, não dá para vir rodando, entendeu? É complicado, né? Bom, então, essa negociação começa muito antes. Não, eu estou há praticamente dois meses antes fazendo um trabalho de ligar para as pessoas, convidar, né, ir lá conhecer a garagem, traz um primeiro, daí a pessoa gosta, depois traz os dois, três. É quase que convencer uma presença VIP, né? Mas é verdade, é verdade. É que, na verdade, assim, né, tu está mexendo um pouco com uma coisa que tem um valor muito agregado, né? Então, é difícil, né? A gente sabe disso, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, para fazer isso aí, para trazer isso aí também, né? Então, é complicado, né? Maravilha! Obrigado, Evandro! Valeu, cara!